Ai, se eu não quero comer alguma coisa. O Pedro devorou toda a comida. Mas vocês vêm aqui em casa. Come minha comida. E ainda quer mais? Mas foi o Pedro que devorou toda a comida, não fui eu. Quer saber, aguento mais ver esse cacto. Eu vou ver uma planta, já volto. Ver uma planta? Ele é doido. Ele é doido. Estranho, né? Chega aqui, ele devora a comida da gente, e depois ele vai embora. Aí depois que ele vai embora, ele não quer pagar. Aí depois que ele não quer pagar, aí ele vai... Ai, não, Pedro! Para com isso! Pedro! Você tá com... Na casa inteira. Você não tá fazendo isso, né? Para com isso, Pedro! Ai, que chato! Você tá fazendo isso da minha casa, sobe da minha casa! Sobe, 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 vai embora, 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 vai embora. Tá bom, seu chato. E tu também! Eu? É. Ai, tá bom. Tu faria do mesmo saco. Mas, mas eu não fiz nada, ele também... Só faz bagulho, se cumprir da gente, faz bagulho, vai embora. Mas, eu não comi... Ai, tá vendo? Pedro, por que você faz isso? Porque é uma trollagem. Uma trollagem. Só para a engraçada, né? Ai, você faz trollagem o tempo todo! Muito engraçada. Você fica fazendo trollagem o tempo todo, eu não gosto disso. Ah, você é muito sem graça. Ó, eu vou para casa, depois você vê. Que chato! Ele fica fazendo trollagem o tempo todo, o tempo todo, e até comigo, que sou namorada dele. Ninguém se salva dessas trollagens, não. Eu tenho que dar um jeito de, sei lá, trollar ele de volta, eu não sei. E eu tô com muita raiva. Ele sempre faz essas trollagens, se eu tivesse um jeito de fazer ele fora. Ah, maguinho! Tava falando de você agora. Quê? Ei, você disse o quê, Mika? Ah, eu tava falando sobre trollagens, que o Pedro trola no tempo todo. Trollagens? Eu amo trollagens. A última vez que eu transformei o Alex, sabe, não quer? Nunca. Num sapo. Uma galinha combinaria mais. Ah, uma galinha? Boa ideia. Eu sei. Mas o que tava reclamando tanto? É que o Pedro me trola o tempo todo, e eu queria saber revidar, sabe? Fazer uma trollagem com ele. Ah, mas tem que fazer uma trollagem das boas. É. Uma que seja bem pesada. Podia me ajudar, né? Inclusive, eu fiz três poções essa manhã. Três? Aham. Hum, o que foi? Uma pra transformar a pessoa em um dragão. Nossa. A outra pra ele perder os dois olhos. E uma de DNA. DNA? Sim, 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 sim. Essa poção é uma poção de bebê. Bebê. Uh. Isso é diferente. Que diferente. É uma boa trollagem, né? Por quê? Porque essa poção, você dá pra uma pessoa, ela pega o DNA seu, mas de outra pessoa. Ah, então essa pessoa pareceria um filho meu e do Pedro. Ah, sim, 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 sim. Então, daria pra trollar ele fingindo que a gente teve um filho, ó. É uma boa ideia. Oh, eu gostei dessa. Era bem engraçado. Sim, eu gostei dessa. Tá bom. Olha só, eu vou te entregar duas poções. Eu nunca faço isso. Eu sempre entrego uma. Ah, olha. A poção do bebê. Uhum. Tocu, tocu, tocu. E a poção da unquilha. Tá. Ok, ok. Tô mutindo. Tudo bem. Então, obrigado, manguinho. Você é demais, incrível. Eu vou dar trollagem, agora eu preciso. Eu tô com a... Tá. Tchau. Tchau, tchau. Eu já tenho uma pessoa perfeita pra me ajudar. Até porque ele também tá com raiva das trollagens do Pedro, então ele não vai recusar. Saulinho. Ai, ai. Só relaxando aqui na piscina. Ninguém vai me atrapalhar, nem nada disso. Hum, que delícia. Saulinho. Oh, maravilha. Ah, não. Dá licença, Mika. O que você tá fazendo? Eu tô tentando desestressar depois daquela trollagem. Desestressar? Agora eu tô com good vibes. Então, Saulinho. Eu tive um plano pra trollar o Pedro. Interessado? Plano como? Que plano? Ah, interessado. É uma trollagem que, tipo assim, você já sabe como o Pedro é, né? Tipo assim, toda vez que eu falo de casamento com ele, ele já some assim, parece fumaça, sabe? Imagina se eu falasse pra ele que eu tenho um filho. Como que ele iria reagir, sabe? Ele ia ficar maluco. Você tem filho? Não, não. Não tenho. Essa é a trollagem. Essa é a trollagem. Ah, tá. Ah, tá. Ah, não. Eu acho que seria legal. Então, mas olha, tem mais. O Maguinho me deu uma poção. Essa poção pega o DNA de uma pessoa e o meu e faz um bebê, entendeu? Transforma alguém em bebê. Saulo? Onde você tá indo? Saulo? 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 Eu já até disse já. Não, faz comigo não. Não, não, não. Não vou te obrigar. Eu estou perguntando se você não quer trollar o Pedro. Imagina. Se você for o bebê, você vai poder trollar ele, enganar ele e fazer um monte de coisa só pra irritar ele de apropósito. Tá, essa ideia vai parecer legal, mas como é que eu volto depois? Eu tenho um antídoto. Estranhamente, o Maguinho me deu um antídoto dessa vez. Viu? É tudo 100% seguro. Nada de ruim vai acontecer, né? Não, não. Você só vai virar o bebê. Ah, tá bom, tá bom. Então, relaxa. Eu tenho um antídoto. Só vai dar certo. Tá bom, pode ir. Vai. Funcionou? Deu certo, deu certo. Essa poção é meio levitante. Mas a minha voz não mudou tanto. A sua voz tá igual. Ai, não. Ah, não. Mas tudo bem. Você é um bebê. Você não precisa falar tanto. Vê se fica igualzinho. Pronto. Crel. Não, não, não. Você pode... Você consegue afinar a sua voz um pouquinho? Consegue? Não. Não, vai, Saulo. Um esforço. Vai. Eu posso evitar de falar muito. É, fala um pouquinho. De vez em quando você fala, tipo, mamãe. Sabe, mamãe. É, vou fazer mamãe. Vou fazer assim. Ai, nossa. Tenta falar baixinho. Vamos lá, vamos lá. Vai que tem tempo. Tá, 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 tá. Bom, é verdade. É, a gente... Ah, na verdade. Calma aí. Vem cá comigo. Eu vou pegar uma coisa no seu quarto, tá? Mas, pelo amor de Deus. Já me transformou em heréia. Já quer pegar coisa minha. Não, não, não. Eu só vou pegar isso aqui. O travesseiro. Já que você é um bebê, você não pode aparecer do nada assim, né? Então... Você não quer trocar essa fronha, não? Ela tá meio fedida, que eu babo do travesseiro. Ai, credo, Saulo. Tá, vou pegar essa outra aqui. Essa aí tá de boa. Pronto. Aí, eu vou pegar isso aqui e, olha, eu vou colocar aqui, ó. De vaso da blusa assim. Pronto. Tá vendo? Ai, nossa. Você é uma gênia. Tá vendo? Aí, bom. Tá vendo? Ele acredita muito fácil nas coisas. Então, eu vou ficar assim e depois do tempo eu vou te chamar e você vem, sabe? Aí eu vou falar, nossa, o bebê nasceu, sabe? Aí eu vou fazer assim, ó. Assim. É. Foi legal, foi legal. Vai dar certo. Confia. Eu sumo. Eu vou sumir então, né? Eu só não posso deixar ele querer... Bom, escutar o bebê, porque aí não vai dar certo, né? Porque é só um travesseiro. Não, é verdade. Não deixa ele encostar, não, hein? Ah, é pra ficar onde? Fica me seguindo. Tenta ficar escondido, tá? É... Vai, vai dar certo. Tá bom, eu vou ficar de distância. Quando eu enganar o Pedro, eu vou falar, tipo, ah, Pedro, olha pra tal lugar. E aí você vem, entendeu? Beleza. Tá. Ah. Tem que tocar a campainha, né? Calma aqui. Aí deixa eu segurar assim. Ah. Pedro! Vai com o teu escondido. Vai, oi. Amor, eu preciso falar com você. Que bucha é essa? Então, amor. Estamos grávidos. Mas isso é impossível. Estamos grávidos. Isso é impossível. Não, é super possível. Nós estamos grávidos. Eu não tava com essa barriga. Eu tô falando é porque é algo super rápido, entendeu? É a gente tá grávido. Ah, como assim? Mas isso não faz sentido. Você não tava com essa barriga. Eu já fui no médico agora há pouco e o médico falou que vai ser o menino. Ai, que nome que a gente dá pra ele, Pedro Júnior. Ai, eu quero dar um nome que seja parecido com o seu. Ah, Pedro Júnior seria um ótimo nome. Pode ser Pedro Júnior, mas eu não quero ser pai. Agora o que tá acontecendo? Ai, Pedro Júnior vai ser um ótimo nome. Eu consigo. Olha, amor, olha. Meu barriga já tá desse tamanho e daqui a pouco ele nasce. Isso não faz sentido. Isso aí... Não, 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 não. Isso aí é algum tipo de pegadinha, né? Vocês tão vendo a verdade? Não, não, é de verdade, é de verdade. Você deixou o meu bebê? Não, olha. É que... Não pode mais que dizer que você não pode chegar perto da minha barriga por enquanto. É claro, se eu for o pai eu posso. Não, não, por enquanto não. É que tipo... Pedro, olha ali, passando na janela. O quê? Cadê você? Salva, não vem. Salva, cadê você? Salva. Não tem nada na minha janela. Ai, meu Deus, o bebê nasceu. Como assim? Ai, não. Não faz sentido. O bebê nasceu. Viu? Papai. Papai. Mas... Mas... O que é que é isso? Viu? O bebê nasceu. E igualzinho a você, Pedro. Ele nasceu com roupa? Eu coloquei, ué. Você ficou ali distraída, eu coloquei a roupa. Ah, mas... Ué, deu tempo. É impossível. Não, olha, Pedro. Ele tem os seus olhos. E seu cabelo. Uhum. Ele é igual a gente. Ai, não, não, não. Isso aí é esquisito. Isso aí é estranho. Olha pra fazer isso. Nossa, Saulo. Calma aí, né? Saulo, Saulo, vamos que eu não pode. Nada, nada. Vem, eu só tô vendo meu bebê. Vem cá, bebê. Deixa eu chocar você. Ai, meu Deus, meu Deus. Olha, Saulo, quando você quiser falar alguma coisa sozinho comigo, você tenta fingir que você se cagou, entendeu? Ah, não, amiga. Não, mas não é pra você fazer de verdade. Você finge. E aí eu vou te levar. Ah, vou fazer de verdade então. Vou entrar no personagem. Não, menino. É só pra fingir. Aí eu te levo pra um lugar escondido, entendeu? E aí a gente conversa. Ah, tá bom, tá bom. Pedro, tem que cuidar do nosso bebê. Pedrinho, amor. Cadê você? Na garagem. Na garagem. Peraí, tá indo pra onde, Pedro? Não tô na garagem. Pedro? Então, gente, esse aqui tá 10 mil reais e esse aqui tá 6 mil reais. O que que foi? Nossa, só isso? É porque é usado, né? Muito tempo. Ah, nossa. Eu tô vendendo a fralda. Vou ter que vender os caras pra comprar a fralda. Aí, ele tá com fome. Ah, eu não tenho como a gente beber, não. A gente tem que dar alguma coisa pro bebezinho. O máximo é ter e a lente. Tem leite. Tem leite. Ah, eu vou pegar o leite aqui e vou colocar numa mamadeira, tá? Não tem mamadeira aqui. Tem, claro que tem. Toma. Não tem mamadeira. Tem. Toma. Vai, sacou. Eu não gosto de mamadeira. Não gosto, não gosto. Só finge. Não, não tem que ver tão ruim, não. O quê? Viu? Eu não quero nem falar. Você é um paizão. Tá vendo? Tá super feliz, né, amor? Né, amor? Amor? Mais. Tem que cuidar do seu filho. Não, mas... Imagina, ele é super educado. Pô, Saulo. Faz a melhor bagunça que você conseguiu nessa casa, vai. É, tá vendo? Ele é super educado, tá vendo? Criança não deixa a gente no mundo de noite. Eu não tô se preparando de viajar, tem que fazer um monte de coisa. Nossa, amor, olha o que ele tá fazendo. Ah, peste, tá fazendo bagunça. Ai, meu Deus. Tem que controlar o seu filho, Pedro. Me ajuda. Eu tô tentando, olha, meu bebezinho. Júlia, para com isso. Júlia. Ai, que criança tentada. Nossa, é forte, né? Júlia, para. É. Mas ele tá fazendo o Jimmy Newton. Ai, nossa, é que ele é uma criança bem, assim, sabe, ativo, pelo visto. É bem energético. Bora, Júlia, você vai ficar sem video game, Júlia. Nossa, TV, ele conseguiu carregar a TV. Caramba. Ele tá no banheiro, ele tá no banheiro. Júlia. Para com isso. Cadê essa... Júlia. Meu Deus, quanta porta. Júlia, para. Júlia, não faz isso. Não, é o que eu fundi, é que a gente tava na casa do Salo. Cocô, 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 cocô. Ai, meu Deus. E aí eu não vou participar disso, não. Ai, ufa, viu? Falei que ia dar certo. O que que foi? Fiquei de verdade. O quê? Não, não. Vai ali, você sabe usar. Você sabe usar. É a ajuda, amigo. Não, você sabe usar o banheiro. Troca a minha fralda. Eu não sei trocar a fralda. Você sabe. Vai, se vira. Eu não sei. Se vira. Eu nunca toquei uma fralda. Se vira. Não, mas antes disso, eu tenho que te falar. Tem que tomar cuidado de não me chamar de Saulo. Você me chamou de Saulo, quase que ele te... Desculpa, eu não queria. Eu soltei por um segundo, tá? E você tem que tomar cuidado de não falar na frente dele. Do nada, você fez uma risada. Eu não vou trocar a fralda, não. Eu vou tomar banho. Bom. Pedro! Nosso filho tá tomando banho. Ele vai ficar lá. Pedro, o que você tá fazendo? Você tá prendendo a criança, Pedro! Ele passa, ele é pequeno. Papai, boa. Ah, eu não sei cuidar de criança. Mica, olha o seguinte. Ele passa três anos nessa casa. Eu vou estudar sobre todo o que é a idade de criança. Aí eu te ajudo. O quê? Não! Você vai abandonar seu filho por três anos? Não vou abandonar. Eu vou visitar. Não. Não. Ah, na minha casa, não. Ele é um segundo de criança. A gente vai ter que falar junto. A gente vai ter que se casar, Pedro. Não é de um dia pro outro que a gente vai ficar grátis. Pedro, a gente vai ter que se casar. A gente tem um filho junto. Não, isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. A gente tem que se casar. E eu vou morar junto com você. Não. Ué, a gente vai se casar e morar junto. Cadê a criança? Morar junto, tudo bem. Agora casar, não. Ah, mas... O que é o seu problema com casar? A gente vai ter que casar. Ixi. Você escutou, né? Minha cozinha! Ai, nossa. Que peninha. Eu liguei o gás, eu liguei o gás. Fome. Ai, 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 eu vou viajar. Saulo, Saulo, eu me tô pensando. Não, Pedro! Volta aqui. Pedro! Volta com esse carro aqui. Jume! Junte, Saulo. É, mãe, mãe, papai, papai, mãe, 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 mãe. Pedro, eu vou tirar tudo da sua conta se você for embora e se abandono. Ai, meu Deus do céu, tá aqui que foi. Você tem que ficar, Pedro. Mas eu tô preparado pra isso. Tá preparado. Viu? Ele quer ir junto com você. Ele gosta do papai. Ai, tá bom, tá bom. Você é o pai que todo mundo sempre quer ir. Saulo, tá dando super certo. Você tá agindo meio que criança demais agora, não? Ixi, acho que ele tá virando o que é essa pessoa. É bom. Pedro! Tá guardando o quarto na garagem. Não, seu filho tá dormindo no meio da calçada. Pegaram o seu filho. Mais. Pegou o seu. Pega aí. Você é mãe, você tem os braços negros. Não, 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 não. Pegaram. Não pegaram, mudei de ideia. Deixa que eu fico com o bebê. Eu fico. Eu fico. O bebê tá dormindo. É melhor você não pegar no bebê dormindo. Deixa o bebê dormindo. Vou levar pra creche. Fome. Macarrão. Macarrão? É que eu acho que eu falei muito macarrão. Quando a gente tava na sua casa, ele deve ter aprendido a falar macarrão. A creche é pro outro lado e você não precisa levar ele lá. Saulo, acorda! Por que você tá falando Saulo, amor? Saulo! Por que você tá falando Saulo, amor? Saulo! Tem macarrão aqui. Macarrão, onde? Não, Pedro! Não tem macarrão, não tem Saulo nenhum aqui. Eu sabia! Sabia o quê? É o Saulo. Nossa. Não? Saulo, você não tá ajudando. Você arremessou nosso filho? Eu, Saulo. Tá maluco? Eu disse tudo. Tá maluco ameaçando seu filho assim? É o Saulo. Eu parei fingir demais. Você tá meio... Aí, eu parei! Saulo. Se eu for me contar com o céu, você tem isso aqui. Não, 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 não. É que o Saulo teve essa ideia... Se eu for me contar com o céu, eu te dei isso aqui. Não. O que é? Se você me contar tudo o que aconteceu, eu te dei isso aí. É que o Saulo teve essa ideia de entrar lá, foi isso. Vou tomar o Saulo. Ih, não voltou. Ah, tá. Que susto. Que susto. Ai! Ai! Mica do céu. Por um momento, eu realmente virei uma criança, Mica. Você não tem noção. Começou a me dar uma foto de energia. Então, a ideia foi sua. Foi a ideia do Saulo. Ah, então. Foi a ideia do Saulo que ele teve essa trollagem louca e eu vou pra minha casa. Então. Loucura. Muita loucura. Foi ela ali, ó. Muita loucura. É que o Saulo queria te trollar porque você coisou a casa dele, entendeu? Loucura. Tchau, amor. É? Mica. Oi, amor. Você me... Tá vendo esse gregão? Amor! 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 Foi o Saulo! Usa isso na casa do Saulo! Você me chamou pra trollar e vai botar a culpa em mim? Foi o Saulo que fez isso, amor. Confia em mim e a sua namorada. Confia em mim e a sua namorada! Pedro! Eu sei que foi você! Pedro! Não, Pedro! Não! Minha casa! Agora não é o Saulo! Ih, Saulo. E da próxima vez, vai chamar sua avó a pó pra trollar o Pedro. Você escutou que ele foi na sua casa, né? Não! Ai, sempre uma péssima ideia de trollar o Pedro. Mas foi engraçado ali, desesperado. Ai, mas não valeu a pena! Minha casa está sendo destruída! Ai, que droga! Mua! 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 Obrigado.